Você sabia? Está escrito na Constituição em seu artigo décimo. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do governador, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente sobre o orçamento anual, ou seja, o dinheiro para a saúde, a educação, a segurança pública, entre outras obrigações. Em outras palavras, a Assembleia Legislativa acaba se transformando no principal centro das discussões, da política, da administração estadual. Participe! Esteja presente!